Olá, boa tarde. Rio de Janeiro, o portal SBT News entra no último dia da série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio. Aqui comigo o editor-chefe do SBT Rio, Humberto Nascimento. Por conta das medidas de segurança, nós estaremos aqui do estúdio, cumprindo o distanciamento, enquanto o candidato responde as perguntas do escritório dele, ao vivo. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Paulo Messina, do MDB. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, Humberto. Obrigado, pessoal que está assistindo. A gente sempre alterna aqui. Hoje, no último dia, as mulheres, no caso, a mulher aqui que começa. E eu já vou direto na primeira pergunta, que é a seguinte. O senhor foi secretário da Casa Civil do governo atual, da gestão atual, do prefeito Marcelo Crivella por um ano e três meses. Chegou até a ser chamado nos bastidores, era assim que era chamado, não é nenhuma, é algo notório, que se falava muito na época. Como primeiro-ministro até, era chamado nos bastidores. E aí, o senhor sai do governo para voltar ao seu cargo de vereador, para barrar e conseguir o consucesso, votando contra um pedido de impeachment do prefeito à época. Mas logo depois, se eu não me engano, me corrija, três dias depois, só se torna o maior opositor, um dos maiores. Em que momento e o que aconteceu para o fim do amor? Qual foi a razão dessa quebra de amor entre vocês? Isabel, olha só, na verdade, eu tenho três mandatos já de vereador, né? Eu sou vereador desde 2008, na campanha de 2008, que o povo me elegeu pela primeira vez. Eu não conhecia o prefeito Marcelo Crivella, eu só vim conhecer o prefeito já no meu terceiro, reeleito pela terceira vez em 2016, no ano de 2016. E o prefeito Marcelo Crivella me fez o convite, como você mesmo disse, em 2018, em 2018, eu assumi a Casa Civil no finalzinho de janeiro de 2018, com uma missão de organizar as contas públicas da prefeitura. E, sem falsa modéstia, a gente organizou as contas públicas da prefeitura. A prefeitura veio, no primeiro ano do governo Crivella, com um déficit de 1 bilhão e 400. O acordo que o Crivella fez comigo foi carta branca para a gente gerenciar a área técnica da prefeitura e as contas públicas. E a gente fez isso ao longo do ano de 2018. Tanto é que foi a primeira vez no governo Crivella, esses números não são meus, tá, Isabel? Esses números são do Tribunal de Contas e da Controladoria do Município. Foi a primeira vez no governo Crivella que se fechou com superávit primário. O problema é que, depois do final da eleição de 2018, e aí não é exatamente em 2019, a relação começa a deteriorar já no final de 2018, quando o Crivella começa a desmontar aquela estrutura técnica, a descumprir esse acordo de carta branca que foi feito comigo lá em 2018, no início. E aí ele começa a substituir quadros técnicos que a gente tinha colocado por quadros políticos, começa a criar espaços, secretarias para atrair partido, secretaria para atrair vereador. Olha, Isabel, só para você ter uma ideia, tem uma secretaria que existe até hoje, que nós pagamos, você paga, todo cidadão carioca paga, secretaria de evento, idoso e parques e jardins. Isso é uma secretaria só para conseguir o apoio de sete vereadores. Então, assim, foi desmontando a estrutura técnica, foi desequilibrando o caixa da prefeitura, que foi um suor, muito suor que a gente deixou na prefeitura ao longo de 2018 para deixar ela equilibrada. E a situação foi deteriorando ao longo desse período. Em março de... não, março não, perdão. É, final de março, início de abril de 2019, eu voltei para a Câmara, até porque tinha um processo de impeachment, que eu sabia que o Crivella ali era inocente mesmo, era um processo de adiantamento, não sei se vocês vão lembrar disso, era um processo de renovação do contrato de publicidade. Essa renovação do contrato de publicidade foi feita de forma legal, mas estava sendo explorada como se tivesse sido corrupção e realmente não foi. Ali foi usado, e eu sei que foi, porque eu estava ali, vi o Crivella fazer isso, foi usado para pagar o décimo terceiro do funcionalismo público. Então, era justiça, seria golpe dar impeachment para uma coisa que ainda por cima não teve crime ali. Mas logo que eu virei as costas da Prefeitura, eles começaram a pagar despesas de exercício anterior, que é o que a gente chama de despesas de exercício anterior, mas o povo conhece, a imprensa conhece como resto a pagar. São coisas diferentes, mas enfim, se conhece como resto a pagar de uma forma ilegal. Tanto é que o meu primeiro discurso contra o governo não é de depois do impeachment, não. É do dia 16 de abril, foi meu primeiro discurso público na Câmara de Vereadores, na tribuna da Câmara de Vereadores, em que eu falo que é muito suspeito que logo que eu virei as costas do governo, eles já estão pagando as empresas. Estão gastando dinheiro com a Prefeitura, com empresas que tinham receitas duvidosas a receber. Como é que estão pagando, né? Enfim, meu desacordo, não tem nada pessoal, só não vou corroborar com a tua fala do Acabou o Amor, porque não tem a ver com isso, não é nada pessoal. É uma relação profissional, eu fui chamado para uma missão, eu fiz a missão que tinha que fazer. Quando o acordo mudou, de mexer em estrutura técnica, em gastar dinheiro em coisas que eu não concordava, que eram suspeitas, eu peguei meu boné e voltei para o meu mandato na Câmara. Eu nunca fui eleito por esse grupo político e devo ao povo, fiquei do lado do que eu acreditava do povo e voltei para a Câmara. Humberto, né? Desculpa, falei para caramba, além de professor, além de político, eu sou professor, então, fala para caramba, vou tentar encurtar um pouco mais. Não, pode ficar à vontade. Humberto Nascimento. Candidato, o senhor tem defendido uma gestão com foco no complice, no combate à corrupção, mas o Ministério Público do Estado diz que o senhor chefiava um dos esquemas que supostamente funcionavam dentro da Prefeitura do Rio. Como é que funciona, como é que para o eleitor, o que o senhor tem a dizer para o eleitor, para convencer o eleitor de que o que o senhor propõe, o senhor não cometeu? Primeira coisa, o Ministério Público não diz nada disso. O Ministério Público publicou uma série de mensagens entre dois bandidos que vieram da campanha do Crivella, e eles reclamando de mim, que eu estava embarreirando os negócios deles. Eu fiz uma pergunta, eu fui chamado para o Ministério Público como testemunha. Eu não fui arrolado em nada, eu não fui investigado em nada. Ninguém fez busca e apreensão, fizeram busca e apreensão desde a casa do prefeito ao secretário de fazenda, a funcionária da Prefeitura. Eu era o secretário-chefe da Casa Civil e ninguém foi na minha casa buscar nada, nem sob suspeita eu estou. Fui chamado como testemunha, o Ministério Público perguntou se eu poderia entregar as mensagens desses investigados que trocaram comigo, entreguei todas elas. Estive frente a frente com o Subprocurador-Geral, Ricardo Martins, e falei com ele, poxa, eu preciso dizer alguma coisa às pessoas que vão me perguntar. Palavras do Subprocurador-Geral para mim, você pode dizer que você não é investigado, que você é testemunha. Essas são as palavras do Subprocurador-Geral. É só você pegar, Humberto, a prestação de contas da Controladoria do Município e do próprio Tribunal de Contas, no ano de 2018, quando eu estava controlando as contas e depois que eu saí de lá no ano de 2019. Em 2018, não houve R$ 1,00 de pagamento de resto a pagar para nenhuma dessas empresas investigadas. Pelo contrário, eu bloqueava essas empresas. Daí a raiva, se você pegar as mensagens dos investigados, o tempo todo os caras reclamam de mim. Isso para mim, reclamação de bandido, eu boto no meu currículo. Candidato, só para o pessoal não ficar perdido, porque a gente sabe das investigações, essas pessoas e essas pessoas que o senhor fala bandido, o senhor quer dizer que na questão da investigação do QG da Propina, na mensagem do Rafael Alves... QG da Propina. Isso. Rafael Alves com Marcelo Falralber. Em que ele fala, uma dessas falas que está na investigação, em que ele abre aspas, ele diz, Messina tomando o dinheiro de todos os empresários, bem uma vergonha, é isso que o senhor tem a dizer? É essa a mensagem? Isso, eles dois estão falando, essas duas mensagens eles estão trocando, olha aí a data, não sei se você está com essas mensagens, são duas, o Ministério Público publicou mensagens que eles dois estão trocando no dia 2, olha aí a mensagem, 2 de fevereiro de 2018. Sabe quando é que eu assumi a Prefeitura? No dia 16 de janeiro. Ora, como? Como? Se o orçamento estava fechado, nós só abrimos o orçamento da Prefeitura no dia 23 de fevereiro, o que acontece, Isabela e Humberto, é que o bandido, ele só te mede com a régua dele. Então, quando eu entrei e entrei com um trator em cima de todas as contas, eu bloqueei as contas de todas as empresas, de toda essa safadeza que tinha, é natural que o bandido te meça com a régua dele. Então, no dia 2 de fevereiro, o que eles disseram? Messina está parando todas as contas para que os caras negociem com ele. Só que o que se viu ao longo do ano de 2018 inteiro foi exatamente o contrário. Eu bloqueei porque bloqueei. Não teve nenhuma liberação depois. É natural, infelizmente, que o corrupto, ele cria dificuldade, ele bloqueia as coisas, cria dificuldade para o empresário vir conversar e ele libera em troca de alguma coisa de propina. Então, dia 2, olha a data, Isabela, dessas mensagens. 2 de fevereiro. Eu tinha duas semanas de Prefeitura. Como é que a gente podia ter montado esquema em duas semanas? Isso não existe. Tanto é que o Ministério Público, ele próprio, reconheceu e ele próprio me orientou a dizer você não é investigado, você é testemunha. Ao longo do ano de 2018, está mais do que comprovado. Aquele bloqueio que nós fizemos dessas empresas manteve-se durante todo o período que eu estava lá. E digo mais, eu rompi da Prefeitura e eu fui o primeiro a denunciar isso. Logo que eu virei as costas, em 16 de abril de 2019, logo que eu virei as costas, que eles começaram a pagar essas empresas que eu tinha bloqueado, eu fui no plenário da Câmara, no microfone da Câmara, nas minhas redes sociais e disse é muito suspeito que eu tenha virado as costas e eles começaram a pagar essas empresas. Então, assim, mais prova do que isso, impossível. Agora seria a pergunta do Humberto Nascimento, mas como você, o que a gente chama jornalisticamente, me deu o gancho, falou de bandido, falou de corrupto, eu já vou emendar aqui, depois eu dou a minha vez para o Humberto. Falando de bandido e corrupto, o senhor já passeou por vários partidos, de algumas ideologias até diferentes, não vou ficar citando aqui para não tomar o tempo, o seu tempo de resposta, mas está no MDB, no caso que tem lideranças, em que eu nem vou falar do Sérgio Cabral, que o senhor falou que quem tem que explicar é o candidato Eduardo Paes, mas é o MDB, MDB de Pisciani, MDB de Paulo Melo, pessoas que estão presas por corrupção, por investigação séria. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não é um pouco incoerente? Não, eu respondo isso com a minha história, Isabelle. Eu tenho 12 anos de vida pública e eu não tenho um processo. E não é assim, não é só, desculpa, eu não tenho um processo, eu não tenho uma investigação. Eu não sou suspeito de nada, minha vida pública é absolutamente limpa. 12 anos, eu respondo isso muito fácil. Quem tem que responder Cabral e o resto da história passada do MDB recente é o Eduardo Paes. Eu tenho moral para ir para o partido que eu quiser. O partido que quiser me dar espaço para ser candidato, que foi o caso do MDB, o partido que quiser me dar espaço, eu vou e eu vou com a minha história. Isso para mim me basta. Eu não tenho que responder nada em relação ao passado do MDB. Essas pessoas, por exemplo, que você citou, o Sérgio Cabral não é mais filiado ao MDB já há muito tempo. E mesmo que fosse, hoje, o presidente do MDB está, olha, informação para vocês e para quem está assistindo a gente. O MDB estava vazio na cidade do Rio de Janeiro. A municipal do MDB, que a gente chama, a capital do Rio de Janeiro, não tinha nem vereador, nem presidente, não tinha nada. O partido estava, todo mundo foi embora para o DEM, seguiu o Eduardo Paes. O MDB ficou vazio. Um partido, o que me interessa do MDB é a história do MDB passada com a democracia e o presente e o futuro do partido que está na minha mão. E na mão de quem está comigo, da Fundação Ulisses Guimarães, de todo mundo que veio com a gente para reerguer o partido do zero. Eu respondo essa pergunta com a minha história e com o presente e com o futuro das páginas em branco que tem para frente. O passado, quem tem que explicar, é quem estava com eles, não sou eu. Hashtag SBT News, eleições, você manda a sua pergunta para o candidato do MDB, Paulo Messina, Humberto Nascimento. Candidato, vamos falar de saúde. No seu programa de convívio, o senhor reconhece que o modelo das organizações sociais, esse modelo abre brechas para irregularidades, para corrupção. Mas, ao mesmo tempo, o senhor defende a manutenção dos funcionários terceirizados. Não dá para fazer gestão sem as OSs, não? Pois é, Humberto, essa pergunta é muito boa mesmo. O que acontece é o seguinte, não dá para fazer. Vou explicar para vocês por quê. Existe uma lei federal chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece? Ela define uma série de regras que todos os entes da federação, prefeituras, governo do Estado, etc. precisam cumprir para boa gestão do dinheiro público, vamos dizer assim. Um dos pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal é o limite de gasto de pessoal. Então, eles dizem o seguinte, 54% é o limite máximo de gasto de pessoal em relação a prefeituras. O que acontece? A prefeitura do Rio de Janeiro já está estourado nesse limite. Ela não pode gastar mais que esse limite porque isso é crime de responsabilidade. O prefeito pode ir preso se ele gastar mais do que isso. E hoje a gente tem mais ou menos 20 mil funcionários em organizações sociais. É impossível, qualquer candidato que disser que vai pegar os funcionários de OS e trazer para a prefeitura, esse candidato vai estar mentindo porque não pode fazer isso. O grande problema que a gente tem com as organizações sociais nem é a questão da terceirização, não. O grande problema das organizações sociais é que a cabeça da serpente é deles. A gente tem que cortar essa cabeça. O que acontece? São quase... Vou arredondar para quem está em casa vendo a gente entender números mais redondos. São 5 bilhões de reais que são gastos na saúde. 2 e 100 vai para a mão das organizações sociais. Só sobra em torno de 3 para a prefeitura. Então, esses dois que vão para a mão da organização social, todas as clínicas da família, hospitais de grande porte da Zona Oeste, Pedro II, Albert Weiser, as UPAs do município, estão todos na mão das organizações sociais. Toda vez que tem uma crise na saúde, vocês veem o que acontece. É aquele jogo de empurra. A prefeitura diz, não, tem remédio, claro que tem médico, tem tudo lá, está tendo exame. E a organização social, a prefeitura não me pagou, eu não consigo botar médico. E o que acontece? Você tem um fiscal, o gerente da clínica, o diretor do hospital, o fiscal que está vendo se o médico está indo, se tem plantão, se não tem, é da própria organização social. O negócio é feito para não funcionar. O modelo que está aí foi feito para dar dinheiro para os caras das organizações sociais. Nosso projeto, nosso plano de governo é cortar a cabeça dessa serpente, é trazer o controle das organizações sociais para a gente, é deixar esses 5 bilhões de reais da saúde no controle da prefeitura e ter a mão de obra e manter a mão de obra ali de baixo, médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, mais os exames, mais a prefeitura controlando. É trazer os 5 bilhões para o controle da prefeitura. Só essa brincadeira vai economizar para a gente 400 milhões. E não é economizar para a prefeitura gastar em pracinha, gastar em outras coisas, não. É economizar esses 400 milhões para injetar na própria saúde, para melhorar o que não está funcionando. Colocar atendimento secundário, por exemplo, às policlínicas de especialidade. Humberto Nascimento, mais uma vez, com a pergunta. Candidato, vamos agora para a questão do emprego, né? É uma preocupação muito grande, ainda mais, durante a pandemia, né? Para a geração rápida de emprego, que só tem defendido a contratação de mão de obra nas comunidades. Em quais serviços a prefeitura poderia utilizar essa mão de obra? Humberto, não é só... Eu vou falar disso, mas não é só disso, tá? Deixa eu dar um dado para vocês primeiro. Rio de Janeiro tinha, há 12 anos atrás, há dois governos atrás, o Rio de Janeiro chegou a ter chegou a ter 1 milhão e 900 mil empregos. 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas empregadas. Hoje, ao longo dos anos perdendo os postos de trabalho, não é só pandemia. Estou te falando isso só para dizer que não é só. A pandemia agravou um quadro, mas isso já vinha de lá de trás. O Rio de Janeiro hoje tem 1 milhão e 600. A gente perdeu aproximadamente 300 mil postos de trabalho. Sabe onde é que estão essas pessoas? Estão na rua, nos camelôs. Estão na rua, na população de rua. O Rio de Janeiro virou uma cidade do desemprego. O país inteiro crescendo e o Rio de Janeiro tendo os piores índices de desemprego do país. A questão que você falou da contratação de mão de obra na comunidade é um ponto imprescindível para a gente. A gente gasta, e não é de hoje do governo Crivella, não. O governo Eduardo, o governo César, governos anteriores preferem comprar uniforme de escola, uniforme da guarda, merenda escolar, cooperativa de reciclagem, sempre de grandes empresas. Uma em única ou algumas poucas empresas e grandes empresas. Por quê? A prefeitura tem estruturas, tem capilaridade na cidade inteira. Ela pode comprar... Você quer me dizer... Olha, toda a comunidade, você que está em casa vendo a gente, sabe disso. Toda a favela, todo o bairro, toda a vila, tem uma costureira que fecha a roupa de loja de grife, que se paga lá 100 reais, 200 reais a roupa, está lá a costureira fechando a roupa, cobrando 3 reais, 4 reais. Por que essa senhora não pode vender para a escola local o uniforme da escola? Por que a gente não pode ter uma cooperativa de reciclagem trabalhando para a Conlurbe? Por que a prefeitura... Você entende? Você não está gastando dinheiro novo da prefeitura. Você está gastando o mesmo dinheiro que a prefeitura gasta, mas na mão do nosso povo. Não existe nenhum programa de distribuição de renda mais eficiente do que você dar emprego, porque o dinheiro circula. Agora, só para complementar, não é só esse. A gente tem mais dois, principalmente, mais duas propostas para alavancar emprego na cidade. Primeira, reativar a área do Porto. Porto Maravilha micou a área do Porto, faliu a região do Porto. A gente tem a terceira área do Porto do país e a gente é apenas o 11º Porto em operação. Isso é uma vergonha para nós. As empresas foram embora. Segundo ponto, antes do governo Eduardo Paes, em 2008, a cidade do Rio de Janeiro tinha 600 empresas com mais de mil funcionários. Foi perdendo ao longo do tempo. Sabe quanto nós temos hoje? 206. A cidade do Rio de Janeiro, segunda economia do país, tem só 206 companhias com mais de mil funcionários. Isso é uma vergonha. Eu prometo trabalhar no dia seguinte da eleição. A gente já vai fazer reunião com essas empresas, já vai tentar trazer o nosso projeto, trazer metade dessas empresas de volta para o Rio de Janeiro, criando condições, combatendo as formas, os motivos que levaram a ela a sair e dando incentivo para que elas voltem. Nós precisamos atacar o desemprego imediatamente, logo no início de 2021. Candidato, a gente está aí há menos de uma semana. A gente teve a última pesquisa em que aponta o senhor com 1% da intenção dos votos. E a gente vê aí ainda uma indefinição do segundo turno. Mas assistindo agora a Sabatina, que já está chegando no final, a gente vê duras críticas também a Eduardo Paes. Aí eu me pergunto, qual seria seu posicionamento num segundo turno? A gente iria ver um programa de volta com o meu ex? Eu jamais apoiaria no segundo turno nem Eduardo nem Crivella. Primeira coisa, eu vou lutar até o último minuto para estar no segundo turno, porque eu acredito que o povo só decide na hora de apertar o botãozinho verde do Confirma na urna. Pesquisa, se o Wilson Witzel acreditasse em pesquisa, o Wilson estava com 1% até a quinta-feira antes da eleição. Não só ele, tem vários exemplos. O Harold de Oliveira, senador falecido agora, tem vários exemplos aí. E não é só isso não. Aí vocês vão dizer, ah, por causa da onda Bolsonaro. Não, as pesquisas erram. Porque mesmo depois da onda Bolsonaro, no segundo turno que era Witzel e Eduardo Paes, o tempo todo as pesquisas. Eduardo Paes está empatado. Até nunca esteve empatado. Ele sempre esteve lá nos 25, 30 e nunca teve. As pesquisas ou mentem para manipular ou é incompetência. Então, eu fico, Isabelle, com o que eu estou vendo na rua. Eu estou indo para a rua todo dia, estou fazendo live 24 horas. Você que está aí, acompanhe nossas mega lives. Vocês vão ver o carinho que a gente recebe na rua. Eu prefiro acreditar no povo que está na rua e no povo que ainda vai decidir quando chegar lá na urna ou no dia. Não acredito em pesquisa. O seguidor do Twitter mandou uma pergunta. Na verdade, são duas, mas pontos bem focados em relação à gestão do Crivella. Qual o seu posicionamento com o Carnaval e com o pedágio da linha amarela, candidato? Bom, Carnaval, eu já até falei disso em outros lugares. O Carnaval Cultura, Entendente Magalhães, o Carnaval que é a cultura, Carnaval Família, blocos, eles têm que ter o apoio e o apoio que tem apoio da Prefeitura. Eles são importantíssimos para o turismo. Agora, o Carnaval Espetáculo, o Carnaval Negócio, a Liesa, ela não tem que ter dinheiro da Prefeitura mesmo. Isso aí eu sou absolutamente de acordo. Não tem que ter dinheiro porque eles vendem ingresso, eles vendem camarote, eles têm lucro, eles têm patrocínio. É um absurdo que a Prefeitura bote dinheiro num negócio que é privado. E a segunda pergunta foi o que? Me perdoe, Elisabeth. E pedágio da linha amarela. A linha amarela? Isso. Linha amarela. Eu acho um absurdo, de fato, você pagar um pedágio dentro de um bairro, numa cidade. Agora, a forma como o Crivella fez, o Crivella é mestre, mestre em fazer isso. O Crivella é mestre em estar certo e perder a razão, fazer as coisas do jeito errado. O certo era ter buscado a justiça, como buscou. Só no final ele acertou. Agora, no final, buscar a justiça, mostrar as contas, mostrar que estava realmente em prejuízo a cidade e fazer. Eu acho que a cidade, nós não precisamos ter pedágio na linha amarela. Não precisa nem voltar a pedágio na linha amarela. Sabe por quê? Porque o morador paga muito caro de multa de trânsito. A cidade do Rio de Janeiro arrecada de 300 a 400 milhões de reais de multa de trânsito. E o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, já tem uma resolução que permite usar o dinheiro da multa de trânsito em manutenção de vias. Seja tapa-buraco, recomposição de pista, recapeamento. Nosso plano de governo, a gente fala 95% do dinheiro das multas de trânsito, repito, de 300 milhões a 400, vão ser usados para manutenção da cidade. A linha amarela custa, as projeções indicam que a linha amarela custa 100 milhões para manter. Cabe no orçamento da prefeitura. Não precisa voltar a esse pedágio nunca mais, seja na mão da linha amarela ou de qualquer outra empresa. Candidato, agora as nossas perguntas. Humberto até teria mais uma, mas acabou o nosso tempo. Então, o microfone do SBT News é para o senhor falar diretamente com o povo carioca. Olha, Isabelle e Humberto, muito obrigado. Eu queria agradecer ao SBT e a todos vocês que estão assistindo a gente. Esses espaços são importantíssimos para a gente. Essa eleição no meio de uma Covid, sem debate. Esse espaço para a gente poder se apresentar é muito importante. Eu sou candidato a prefeito, eu já sou vereador há três mandatos, eu conheço essa cidade como ninguém. Eu conheço as soluções. Quando eu administrei as contas da prefeitura, eu transformei as contas em superavitárias. Eu sei o que a gente precisa fazer para levantar a nossa cidade já no ano de 2021, com emprego para todos, com saúde para todos, com creche para todos, com educação para os meus filhos que estudam na escola pública como os seus. Nesse domingo, é dia da eleição. Nesse domingo, dia 15, leva o seu coração para a urna. Me leve ao segundo turno, me leve aos debates, que eu vou estar lá nos debates para a gente debater as propostas. Eu prometo a você fazer o melhor governo que você já viu nessa cidade. No dia 15, nesse domingo, vota com seu coração, Paulo Messina 15, e a gente vai ter o melhor governo que essa cidade já teve. Agradeço o candidato Paulo Messina pela participação na nossa sabatina do SBT News. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Isabelio. Obrigado, Humberto. É isso aí. Humberto, a gente chega ao final. Eu acho importante isso para essa democracia. Esse é o nosso papel. A gente apresentou diante de um ano tão atípico, a gente apresentar e fazer essas perguntas. A gente queria mais, né, Humberto? Infelizmente, mas o importante é o eleitor chegar no domingo com consciência e votar de acordo com o que ele pensa, o que ele pesquisou, analisando todos os perfis de todos os candidatos e votar com consciência. Esse é o nosso momento como eleitor, né? Obrigada, Humberto Nascimento. E a gente encerra o último dia de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio. No próximo domingo, dia 15 de novembro, o Cidadão Carioca tem um encontro com as urnas. Vote consciente, leia sobre seu candidato, pesquise, escolha com sabedoria. O futuro da cidade do Rio de Janeiro depende de cada um de nós. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. Compartilhe SBT News, SBT, SBT Rio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri